Por estarem mais uma vez na luta, tá? E o meu compromisso é esse de coca. Luto, vai querer falar? Alô, alô, alô. Olha, mas eu estou aí, né? Um carro de meu coração é tão caro não, gente. Alô, pode ser gato no tipo de gato. Luto. Na verdade, eu queria fazer só uma orientação, porque quem está em greve, a gente aqui, todo mundo aqui, é fundamental sempre assinar um livro. Sempre no ato tem que comprovar com a assinatura. Isso é importante. A pessoa falou, vou embora antes, não pode. Tem que sempre assinar, porque senão vai ser considerado falta. Só isso, só essa orientação. Tchau.